Um domingo de festa para muitos clubes nos estaduais, o Galo campeão de novo, o Dragão campeão de novo lá em Goiânia, o Vitória rapaz, desbancou o poderoso Bahia, Botafogo da Paraíba empatou e Pipico ainda na expectativa de ser campeão. E a coletiva depois da final do Mazola Júnior, foi satisfatória ou não? Senta, prepara a pipoquinha, é o primeiro vídeo da semana, a gente volta já. Olá meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, bom dia, bom dia, bom dia, desejando a todos vocês uma ótima semana, abençoada principalmente com saúde. Aqui é um canal para os novatos que falamos sempre, um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. E temos vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro minha gente. Eita que a segunda-feira para alguns clubes é de festa, muita festa, tivemos aí campeões estaduais nesse Brasilzão e olha ainda tem final no próximo final de semana, próximo final de semana. No nosso terra-terra aqui a pedida é quarta-feira na Esporte Ceará pela Copa do Nordeste. Olha, um alerta para todos vocês, a produção ainda está averiguando, foram dois sábados seguidos de muita gente deixando placar nome de campeão tal. Está tirando todas as duplicidades, porque tem gente que faz duas, três vezes, está tirando tudinho para me entregar, para que a gente possa fazer o sorteio das camisas do esporte, o campeão, e de R$200, R$100 e R$100 de cada. Beleza? Vamos fazer isso aqui para impulsionar o canal. Deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix que você ajuda o canal, ajuda o repórter e incentiva o nosso trabalho. O QR Code, quem não tem intimidade, está aí na tela, olha, wlaraújo.com é o endereço do Pix que você pode incentivar o nosso trabalho. Aqui embaixo, na descrição, fica o endereço do Pix para facilitar a vida de vocês. Bom, gente, chegou um Pix, vai no próximo vídeo, tá, gente? Que eu não estou conseguindo abrir aqui, não, o Parangolé. Bom, gente, rapaz, o Vitória é campeão baiano, minha gente. Ganhou no Barradão de virada, fez 1x0 na Fonte Nova, sofreu empate, o Bahia teve um jogador expulso, um jogador expulso. E eu vou pedir para a galera que transmite futebol, para conhecer a regra, minha gente. Conhecer a regra, pelo amor de Deus. Jogador Osvaldo do Vitória, na meia lua de grande área, cara a cara com o goleiro, recebe uma falta. Estava 1x1 já, viu, gente? Primeiro tempo. E aí, o juiz não dá falta, mas quando passa o replay, eu falei na hora, o VAR vai chamar e vai expulsar o zagueiro do Bahia. Por que, gente? Minha repórter entrou na pista dizendo, não, não foi pênalti não, o VAR não vai chamar não. Aí, meu comentarista disse, mas não foi chance clara e manifesta de gol. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ler a regra. O cara está na meia lua da grande área, em direção ao goleiro, não sei chance clara e manifesta de gol. Mudo de profissão, companheiro. Mudo de profissão. E a regra diz o seguinte, é bom porque todo mundo aprende. A regra diz que, se acontecer a disputa de bola, ou seja, o zagueiro dá o carrinho, mas prensa a bola e a perna, falta, cartão amarelo. Disputou a bola. Mas quando o cara parte para fazer o gol e o zagueiro só acerta o cara sem disputar a bola, é cartão vermelho. Então, para todo mundo lembrar, tá certo? Bom, e aí eu tenho que perguntar a vocês isso aqui. Cadê o Bahia, porra? Cadê o Bahia, porra? Eu quero saber, cadê o Bahia? Agora vocês não param nada. Se o Bahia tiver esse ganho, é Bahia, porra. Bahia é valente, repete Bahia, porra. Cadê o Bahia? Agora está todo mundo caladinho. Ô mamãe, ô papai, não faz isso comigo não. Eita, cadê o Bahia? É brincadeira, cadê o Bahia? Cadê o Bahia? Olha só aí na tela, 2020, 21, 22, 23 e 24. O Galo é pentacampeão mineiro, rapaz. Botou para arrombar na raposa mais um título estadual do Atlético Mineiro. E olha aí na tela, minha gente. Pela primeira vez na história, o Atlético Clube Goianiense é tricampeão estadual. Jair Ventura. Parece que ele aprendeu a jogar para frente, né? Porque aqui no esporte era 10 goleiros e 1 na linha. É brincadeira, viu? O Dragão do Brasil é soberano no futebol de Goiás. E por que ele está dizendo que é soberano? Eu fui olhar. Olha aí na tela. Gente, dei uma olhadinha o último ano que o grande Vila Nova de Goiás ganhou um campeonato estadual. 2005, minha gente. Que jejum da gota serena. Goiás Atlético. Esse time aí, eu não sei nem qual é. Goiás Atlético, Atlético, Goiás Goiás. Atlético. Goiás, 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 Goiás. Aí Atlético, Atlético. De novo aí um time que eu não sei o que é. A Raposa. E três seguidos aí do Atlético Goianiense. Portanto, aí os títulos. Vila Nova está há um tempão, minha gente. Próximo ano completa 2005, 2015, 20 anos no próximo ano que não ganha um campeonato estadual. É muito, gente. É muito. Deixa eu ver quem foi campeão mais. Olha aí na tela. O velho Vitória é nosso. O Leão campeão baiano 24. É campeão. Nossa história é por vocês. A taça é nossa. Eita, danou-se tudo a festa aí da equipe do Vitória. E o fato lamentável foi que ao entregar a taça de campeão para os jogadores fazerem a festa, o presidente do Vitória levantou a taça. É brincadeira, né, meu irmão? É brincadeira. É gostar de aparecer, viu, velho? Eu, se eu fosse o capitão, ficava logo arretado lá no campo. Isso é uma palhaçada, gente. Festa para os jogadores. Jogadores levantarem a taça. Não é para dirigente de futebol, não. Mas parece que ele é meio ditador lá no Vitória e já viu. Bom. E Mazola Júnior, rapaz? Finalmente liberaram o vídeo da coletiva pós-vice-campeonato na Arena Pernambuco do novo técnico do Náutico. Bora assistir. É o jeito que eu entendo o futebol. E eu acho que a maior prova que eles entenderam o que eu penso e como a gente vai jogar enquanto eu aqui estiver de treinador, eu acho que eles deram uma resposta muito boa hoje. Muito boa hoje. Estou muito feliz com isso. e tenho certeza absoluta que o Náutico vai ter uma grande temporada. Tenho certeza absoluta. Hoje, Mazola, a gente deu para perceber alguns posicionamentos diferentes, né? Movimentação dos três atacantes que não guardaram espaço, sempre estavam tentando encontrar exatamente espaço para jogar no ataque. e chamou a atenção também o posicionamento do Patrick, que raramente a gente vê ele jogando espeitado pelo lado direito. Já é uma tendência do teu trabalho a partir de agora? Não, é jogo a jogo. A gente sabia que eles estavam em dúvida na lateral esquerda, né? E que se o Felipe viesse, ninguém é super homem. Ele ia sentir, né? Principalmente pela característica que ele tem e pelo problema físico que ele teve. Então a ideia foi essa, deslocar o Patrick para lá, para que o Patrick confundisse um pouco a marcação do Felipe, né? E a gente botasse o Arnaldo no corredor e não o Patrick, né? E eu acho que funcionou, se eu não me engano, o Arnaldo chegou três ou quatro vezes no fundo e o Patrick cumpriu muito bem tudo que foi trabalhado, tanto ele quanto o Arnaldo. Foi uma das situações que a gente viu, que a gente poderia explorar. Esse é o motivo do Patrick ter começado aberto no jogo. Você falou na sua entrevista de apresentação que gosta de trabalhar com prioridades. A primeira era a final, a segunda era o jogo contra o Bahia. Três treinos e um jogo oficial. Já deu para perceber as carências que o Náutico tem já visando contratações para a Série C? Eu não posso falar isso hoje, né? Eu estou há quatro dias de uma outra decisão. Eu não vou criar qualquer tipo de comentário em relação a isso, porque agora o foco passou e o foco agora é único e exclusivamente. Fonte Nova, 21 e 30, Bahia, um time de Série A, investimento gigantesco. E nós vamos para lá para tentar classificação. O Náutico é muito grande para a gente ir para lá com a mochila nas costas, achando que vamos entregar o jogo, que vamos ficar satisfeitos, se a gente não conseguir a classificação. É um jogo decisivo, é um jogo só. E todo o foco agora é em relação ao jogo de quarta-feira. Professor, a gente sabe que o Náutico tem essa decisão pela frente e natural que o foco total seja em cima desse jogo. Mas até o começo da Série C, que você mesmo já soltou em coletiva, que é o grande objetivo do Náutico, foram dois jogos. Esse de hoje contra o Sport vai ser o do Bahia. Contra adversários que a gente sabe que tem maior investimento, que tem um nível técnico até mais alto. O quanto que esses dois jogos são parâmetros importantes para você? Avaliar os jogadores, avaliar o time, avaliar as mudanças que você propõe para a Série C? Muito bom, muito bom. A experiência que a gente tem todos esses anos de futebol, o que a gente vai procurar explorar ao máximo, o que esses jogadores que já cá estão podem evoluir com o nosso trabalho, ou involuir. Esse é o ponto-chave. Eu não gosto de chegar num clube e falar para a minha diretoria, eu não quero 10, 15 desses aqui, e eu quero 10, 15 mil. Uma, que eu não tenho jogador, não trabalho com jogador. E outra, que eu não posso ser responsável para criar um rumo financeiro no clube. Hoje é complicado você dispensar um atleta. A diretoria do Náutico não é responsável. Então, temos que ter muita calma em relação a isso. O Náutico, devido às competições que teve no primeiro trimestre, o Náutico tem um plantel grande para a Série C. O Náutico tem um plantel grande da Série C, porque foi muito forçado pelas competições. Jogo quarta-domingo, quarta-domingo, você tem que ter mesmo 30, 30 e poucos jogadores. A Série C é diferente. A Série C é diferente. Então, nós temos que ter uma conversa muito séria com a diretoria, já estamos montando um planejamento, já estamos conversando um pouquinho em relação a quem cá está, a quem cá está, certo? Para ver o que a gente pode mudar em relação a quem aqui está, com o nosso trabalho. E é lógico que deve ter alguns jogadores que estão no final de contrato, tem algumas situações que a gente, lógico, a partir da semana que vem, do dia 19, fecha a janela da Série B. E pelo andar da carruagem, muita gente de B vai ficar de fora da Série B. Então, nós vamos ter que estar muito atentos em relação a essa situação a partir do começo da próxima semana, vamos dizer assim. Após o jogo de Salvador, eu prometo para vocês, após o jogo de Salvador, a gente fala, tu tiver que falar de Série C. Amazola, boa noite. Eu percebi durante o jogo, e a gente vendo no alto, é uma coisa que se repete, que tem uma dificuldade para definir, seja no passe, seja na finalização. Você citou as três escapadas do Arnaldo, e eram boas bolas para finalizar, mas não conseguiu finalizar bem. E aí o time também chegou ao terceiro jogo sem fazer gol consecutivo, naturalmente não é gol passou, já que foi apenas um jogo. Eu queria a tua análise do trabalho para melhorar esse setor ofensivo, e também, se me permite, outra segunda pergunta, é o Caion, ele não entrou hoje porque realmente não tinha condições, ele foi acionado no jogo passado, mas voltava de uma grave leão. Então, queria saber se ele não entrou porque de fato não tinha condição. Cara, as opções estavam ali, e nós achamos que tanto na parte física como na parte de ritmo, o pessoal que entrou estaria um pouquinho à frente do Caion. Certo? O que o Alan pensou no último jogo, ele é que tem que responder, eu não tenho o direito de contestar qualquer tipo de opção que ele tomou. A minha opção foi essa, e esse problema que você falou, de ofensivo, realmente está acontecendo. Mas, aquilo que eu sempre falo nos clubes que eu chego, o gol está muito caro, gente. Quem faz gol está muito caro. E nós temos que agir com muita sabedoria para contratar jogadores que façam gols, ou que criem situações, deem assistências. Você viu na primeira parte, nós tivemos três ou quatro transições em superioridade numérica. E a gente insistiu em começar a transição e terminar a transição do mesmo lado. a gente não teve o discernimento de inverter o lado. Nós trabalhamos muito em cima disso, muito em cima disso. E vamos analisar, volto a dizer, o pessoal que aqui está. Achei muito aceitável hoje a entrada do Tales. Achei muito aceitável a entrada hoje do outro atacante lá, como é que chama o menino lá? do Evandro. Do Evandro. Muito diferente dos outros jogos que eu tinha visto. E, bicho, é o mercado, é a situação, é o orçamento, é todas essas conversas que vocês já estão... Aí, o técnico do Náutico, Mazola Júnior, na coletiva pós-final do campeonato pernambucano. E aí, gostou da entrevista dele? Olha só, vamos fazer isso aqui? Deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix, que você pode ajudar o repórter, ajudar o canal e incentivar o nosso trabalho. Bom, ainda hoje tem vídeo, você sabe, né? Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo!